O advogado Dr. Samir Abrão Filho irá lançar no próximo domingo, dia 8 de outubro, das 13h às 20h, no North Shopping Barretos, o livro infantil A Fada que Queria Ser Bruxa, sendo esta uma obra editada pela Editorial Casa, da cidade de Curitiba, no Paraná, e que tem como público-alvo crianças com até 10 anos de idade, mas que certamente irá agradar a qualquer pessoa que tem interesse pela leitura. A reportagem da Vale TV manteve contato com o advogado e escritor, que está lançando a sua segunda obra, e ele nos relatou o porquê. Desta vez, optou por escrever um livro com conteúdo voltado ao público infantil. Eu dou aula à noite e durante um tempo, isso há seis anos atrás, eu chegava em casa às 10h30 da noite, ia jantar, ia arrumar a louça ali e meu filho ficava acordado me esperando, na época ele estudava à tarde. Ele falava assim, pai, escreve uma história para mim, escreve não, conta uma história para mim. E eu começava a contar a história para ele, cada dia era uma história diferente, mas eu nunca tinha preocupação de colocar isso no papel, até que depois de 10 histórias contadas, ele falou assim, pai, escreve um livro para mim, só que na época eu não tinha condições financeiras de arcar com a publicação, porque não é barato. Então, depois de seis anos, meu filho hoje tem 14 anos, na época ele tinha oito, me deu um clique de querer publicar um livro. O evento de autógrafos acontecerá no espaço de artes localizado no interior do Norte Shopping e faz parte das atividades da semana do Dia das Crianças do Centro de Compras. E de acordo com o autor, convém a garotada marcar presença, porque no local teremos personagens bastante especiais. Domingo, agora dia oito, no shopping, a partir da uma hora da tarde e vai até as oito horas da noite. O que eu quero destacar, que embora comece a uma hora da tarde, mas entre as duas e as quatro horas, teremos um evento especial, ou seja, vai ter a presença ao vivo da fada e da bruxa. Serão personagens vivos que vai estar materializando a história, Então, as crianças quiserem, além de comprar o livro, querer tirar foto com a fada e a bruxa, será uma grande oportunidade. Dr. Samir Abrão Filho, profissionalmente, também ministra aulas. E na condição de professor, ele comentou sobre o quanto a leitura se faz importante na formação de uma pessoa. Eu acho que é essencial que os pais não deixem só para a escola essa tarefa, mas que incentivem os filhos a leitura desde pequeno, desde gibi, livro infantil, para que comece a pegar gosto. Porque a gente conhece muitos adolescentes, e o meu público da escola é adolescente, adulto, a gente vê como os adolescentes, os jovens, têm preguiça em ler. E a leitura é essencial na vida, porque uma pessoa instruída é uma pessoa que sabe muita coisa. Já a pessoa que não tem vontade de ler, não gosta de ler, vai fazer muita falta isso para ela no dia a dia.